E foram definidos ontem os confrontos das quartas de finais da Sul-Americana. Sendo assim, hoje teremos todos os jogos desde as quartas até a grande final aqui nos pênaltis. Mas aí, quem será o campeonato de real? Já comenta aqui, soba o like e se vê como é importante, então vamos começar. E já bora então começar aqui com Botafogo e Defensa e Justiça. Lembrando que eu já fiz lá no FIFA, tá? E hoje, na verdade já fiz no PES, e hoje a gente tá fazendo aqui no FIFA. Quem vê é o Tiquinho, bela cobrança, um a um pra equipe do Botafogo. Boa! Daqui será o primeiro semifinalista, e quem vê na bola agora é o Fernandes. Fernandes na bola, perde a chance, e tá aí o Eduardo. Ele na bola, partiu, bateu, é caixa, hein? E legal que no FIFA é mais rápido, né, cara? No PES demora pra carambes. Enfim, tá aí o Cardona na bola, rapaziada. Provavelmente, na segunda-feira, assim que eu estiver melhor, tá? A gente vai ter aí a continuação do nosso Brasileirão no Futsal. No momento, eu não estou em condições de continuar, porque, cara, são muitos jogos. E minha cabeça, ultimamente, tá meu amigo, doendo pra caçambes. Mas, enfim, tá aí o Tietchê, bela cobrança. Por enquanto, três radões, fogão, a um passo da semifinal. Aqui da nossa Sul-Americana, nos penais, hein? Lembrando que eu já fiz estar no FIFA, hein? Olha aí, tamo, nos quem vê na bola agora é a equipe do Defensa, e com o Sanches, sem chance pro goleiro. Cara, é o seguinte. É só o Fogudo fazer que o Botafogo está na semifinal, velho. É só fazer, mano. Júnior Santos, ele na bola, parra-te-apo. Aí também não, né, mano? Pô, tudo é de graça pro goleiro, mano. Cobranças alternadas, tá lá, mano. Aí, aprende a bater pênalti, pô. Agora, a situação se inverte, por quê? Se a equipe do Botafogo perder, acaba o Defensa e está na semifinal. Olha aí, então, o Luiz Henrique na bola. Ele contra o Paredão, o Saim, bela cobrança. Goleiro pra um lado, a bola pro outro. Vamos lá, então, mano. Está aí o Lopes na bola. Ele que vem, Lopes na caixa. Bela cobrança do Defensa. E a situação é a seguinte. Se o Botafogo perder, acaba, hein? Se o Adrielson perder, acaba. Partiu, bateu. Bela cobrança, um belo gol. Botafogo segue vivo. Aqui seguimos nas alternadas. Soto na bola. Ô, goleirão, bora pular na bola, né, fi? Meu amigo, fala pra você, viu? Mas é o seguinte, hein? Mesma situação. Se perder, acabou. De Plácido na bola, partiu, bateu. O Botafogo está eliminado do nosso, da nossa Sul-Americana aqui nos penais. Vamos lá, então, vamos agora pra São Paulo e LDU. LDU e São Paulo. Começa mal a equipe do São Paulo. E está aí o Alvarado. Ele contra o Rafael. Porém, tem um baita goleiro da equipe do São Paulo. Está aí o Caleri na bola. Partiu, Caleri. Que cobrança. Belo gol, mano. Vamos lá, então. Vale vaga na semifinal da Sul-Americana. Tayo. Nossa, olha o nome do cara, mano. É dog não sei o que lá, mano. Tayo, Lucas na bola. Partiu, Lucas. Olha o chute. Que cobrança. Magistral. Por enquanto, 2x0 São Paulo. Tayo Piove contra Rafael. Sem chance pro... Cara, já vi muita coisa acontecendo nesses campeonatos. Mas, enfim. Olha aí, então. Tayo, Pablo Maia na bola. Rapaz, o goleiro também pescoço. Não tem mais, né? Vamos lá, então, mano. Manos, ângulo. Partiu, bateu. Cê tá louco, meu parceiro. É o seguinte, hein? Se o Caio Paulista fazer acaba, hein? Se fazer acaba, o São Paulo tá na semifinal. Partiu, bateu. Com os pés, o goleiro defende. Vamos lá, manos. Aqui seguimos. Porque é o seguinte, hein? Se o Júlio perder, se complica. Partiu, bateu. É caixa. É gol da LDU pra deixar tudo igual. Vamos pras alternadas que começa o São Paulo com o Gabriel. Bela cobrança. Belo gol da equipe do São Paulo. E é o seguinte. Se a LDU perder, acaba. Se perder, o São Paulo está classificado. É agora. Quinones. Ele na bola. Partiu, bateu. Tá lá. Uhul. São Paulo está classificado pra semifinal. Então, bora agora pro próximo jogo que o cara... Que o tricolor já tá garantido. Buguei legal. Vamos lá, então. Agora, manos para Corinthians e estudiantes. Estudiantes e Corinthians. Começa muito. Bom, a equipe do estudiante já converte a primeira cobrança. A equipe do Corinthians. Lembrando que quem passar aqui, se eu não estiver enganado, enfrenta o Defense. Que defesa do Cássio. Bela defesa. Tá aí o Fábio Santos na bola. Partiu. Fábio Santos. Foi buscar o goleirão. E tá aí o Rochelsen. Ele na bola. Partiu. Bateu. É caixa, hein? Galera, sobe o like nesse vídeo, que é uma importância. Deixem nos comentários quem será o campeão. Para vocês partem. O Rochelsen. Sem chance para o goleiro. 2x1. Corinthians. E tá aí o Zuc. Ele na bola. Partiu. Bateu. É caixa, hein? É gol do estudiantes. 2x2. E tá aí o reaberto. Ele que vem. Olha o chute. Bela cobrança. Mais um gol do Corinthians. 3x2. E se o Cássio defender, acaba, hein? Se o Cássio defender, acaba o Corinthians. Estará classificado. É só pegar Cássio. Nunes na bola. Partiu. Bateu. Vai, Cássio. Passaram o Superbond no seu pé aí, bicho. Não é possível. Mas enfim, mas é o seguinte, hein? Tem mais uma chance a equipe do Corinthians nesta cobrança do Giovani. Se ele fazer, acaba o Corinthians. Tá classificado. Giovani na bola. Partiu. Batiu. Meu Deus. O goleiro foi buscar. Bora pras alternadas. Tá aí o Ascacima na bola. Rapaz, será que o Corinthians vai peidar na farofita, mano? Cara, olha só. O Corinthians aqui tava com a pá que o queijo na mão. Se perder, acaba, mano. Se o zagueirão Murilo perder, acaba o Corinthians. Tá fora. Partiu. Bateu. Vai, na moral, mano. Um foguetaço. Olha aí, tá aí o God. Ele na bola. Partiu. De graça pro Cássio. E agora a situação se inverte. Pois se o Corinthians fazer, acaba. É só o Fausto Vera fazer. Ele na bola. Partiu. Bateu. Tá lá. O Corinthians está na semifinal da nossa Sul-Americana aqui nos pênaltis. Bora agora pro próximo jogo. Então, vamos lá. Estamos agora para a América Mineiro. Enfrentando a equipe do Fortaleza. Dois brasileiros. Tá aí o Marinho que colocou a equipe do Fortaleza nessa fase. Vamos lá. Então, quem passar aqui enfrenta a equipe do Corinthians. Que defesa do goleiro. Vamos lá então, mano. Se quem vem na bola é o Lucero. Ele na bola. Partiu. Bateu. O goleirão esperou e pegou, hein. Vamos lá então. Tá aí o Benítez na bola. Ele que vem. Partiu. Benítez. Bela cobrança. Um belo gol. O América tá na frente. O Fortaleza não converte nem uma cobrança. Tchego Galhardo na bola, rapaz. O goleirão agora deu uma pipocada, hein. Lembrando que hoje teremos a semifinal e também a grande final. E, é claro, teremos a... Nossa, goleiro. E teremos a taça. Também toda aquela cerimônia que vocês estão ligados. Que aqui nós estamos em outro patamar, né, pai. Mas é isso. Então, vamos lá então, mano. Porque é o seguinte, hein. Se o Fortaleza perder, acaba. Tchiti na bola. Partiu. Bateu. Sem chance pro goleiro no cantinho. Sem chance alguma. Porém, é o seguinte, hein. Se o América Mineiro fazer, acaba, hein. Se o América Mineiro fazer, acaba. O América tá classificado. Ele na bola. Partiu. Bateu. Foi buscar o goleiro. Caraca, mano. Eu já vi muita reviravolta aqui nesse campeonato de pênalti. Mas, meu amigo. Olha aí, tamo. Porque se perder, acaba. Caiu o Alexandre na bola. Partiu, meu amigo. Que foguetaço foi esse. Pra deixar vivaço a equipe do Lion. Tá aí agora nas alternadas. Bela cobrança de Maidana. Aqui seguimos, pois se a equipe do Fortaleza perder, acaba. O Fortaleza está numa situação de veras preocupante. Lembrando, deixe aqui nos comentários quem será o campeão da Sul-Americana. Não é pra vocês. Olha aí, tamo. Está aí o Pochettino. Ele na bola. Partiu. Bateu. Bela cobrança. Vamos continuar aqui. Aqui seguimos nas cobranças alternadas. Tá aí o Alê na bola. Partiu. Alê. Deu de graça pro goleiro. E agora é o seguinte. Se o Marcelo Bonaventura fazer acaba, o Fortaleza estará classificado. Ele na bola. Partiu. Bateu. Tá lá. O Fortaleza é semifinalista do nosso Sul-Americano aqui nos penais. E já bora então pro primeiro confronto aqui da semifinal. Bora lá então, meninos. Agora pro primeiro duelos aqui da semifinal. Valendo. Vaga na grande final da Sola. Tá aí o James Rodrigues na bola. Parque. Isso, hein. Não é que é de seguri, hein. Lembrando que aqui sairá o primeiro finalista. Quem vem na bola é o Fernandes. Partiu. Bateu. É caixa, hein. Será que teremos defensa? Será que teremos São Paulo? É o que saberemos ainda nesse vídeo. Que porradão. Que golaço da equipe do São Paulo. 2x1 por enquanto. Quem vem na bola é o Cardona. Olha o chute. Que defesa do goleiro. Saiu o Lucas Moura que retornou a equipe do São Paulo na bola. Olha. O goleiro ficou com preguiça de pular nessa pelota. E é o seguinte, hein. Se perder acaba, mano. Essa aqui eu acho que foi uma das mais rápidas que eu ia ter então. Pois se perder acaba, hein. Solari na bola. Partiu. Papil. Tá lá. O São Paulo é o primeiro finalista da Sul-Americana nos pênaltis. Então bora conhecer o seu adversário. Então bora lá. Então vamos conhecer o adversário. Eita, Mário. O rapeludo, hein. Bora conhecer o adversário do São Paulo na final. Tá aí o Renato Augusto na bola. Sem chance pro goleiro. Lembrando sempre. Lembrando sempre. Sobe o like. O que vai acontecer com o Nativo Ciro. E tá aí o Lucero na bola. Bela cobrança. Um belo gol por enquanto. 100% de aproveitamento pra equipe do Fortaleza. Fábio Santos na bola. Partiu. Rapaz. Eu vi o goleiro por aquele canto, hein. Olha então tá aí o Thiago Galeardo. Ele na bola. Partiu. Bateu. É caixa, hein. É gol do Lion. Por enquanto 3x2. E tá aí o Rodias. Ele na bola. Cara, o goleiro tá com preguiça de pular. É isso mesmo, mano. Porque meu amigo... Falar pra vocês, hein. Titi na bola. Por enquanto 4x3. Ninguém perde. Tá aí o aberto. Ele tá sendo pressionado pela torcida. Eita, Corinthians, hein. Pode ser eliminado agora. Pois pra isso é só o Lion converter, hein. Se o Caio Alexandre fazer, acaba, meu amigo. Olha o Cássio brilhando como sempre. Então é o seguinte, ó. Velho, é o seguinte. Tem que fazer pra levar pras comandas alternadas. Giovani. Se perder, acaba. Partiu. Vamos pras alternadas aqui. Começa o Pochettino. Ele contra Cássio. Meu Deus. Foi buscar o Cássio. E é o seguinte, mano. A situação se inverte. Pois se o Corinthians fazer, acaba. Tá aí o Murilo. Ele na bola. Partiu. Bateu. Foi buscar o goleirão, mano. Tá aí o outro. Zagando. Boa na aventura. Na bola. Partiu. Meu amigo... Mano, eu vi essa bola sair. Eu vi esta pelota sair, mano. Mas, enfim, só bora então porque é o seguinte, hein. La situación é a seguinte. Não se puede perder. Fausto Vero na bola. Partiu. Bateu. É caixa. É gol da equipe do Corinthians aqui. Seguimos nas alternadas. Tá aí o Bruno Pacheco na bola. Partiu. Bruno Pacheco. Sem chance pro rapaz. Vai chegar nas goleiras mesmo. Vamos lá, então, mano. Porque se o Maicon perder, acaba. Se perder, acaba. O Corinthians está eliminado. É agora. Vale vaga na final. Partiu o Maicon. Sem chance pro goleiro. Bola pra um lado. Goleiro pro outro. Aqui seguimos as alternations. José Welleson na bola. Partiu. Bateu o Cássio. Bela defesa do Cássio. E agora o Fagner tem a chance de colocar o Corinthians na final da Sula. Pois se fazer, o Corinthians está classificado. Fagner na bola. Partiu. Bateu. Tá lá. O Corinthians está classificado. Está na final. Então, bora pra abertura da nossa final. Tchau. 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 São Paulo pro campeão aqui, meu parceiro. Ai, meu parceiro. Entrega as taças. Partiu. Lucas Moura nas mãos do Cássio. É, o São Paulo até então tá muito mal. Partiu. Rodias. Que defesa do goleiro. Tá aí o Pablo Maia. Ele na bola. Partiu. Pablo Maia. Sem chance pro Cássio parejar. Tudo igual. Agora o Corinthians tem uma cobrança a menos. E tá aí o Roberto na bola. Rapaz. Moiou, hein. Moiou legal. É, na verdade, é, na verdade, é, não, é, não. Na verdade, moiou legalzaço. Por quê, meu parceiro? Se fazer, acaba. Cai o Paulista na bola. Meu Deus do céu. O Cássio foi buscar. O Corinthians é campeão da Sul-Americana aqui nos finais. Meu parceiro, é isso. O Corinthians é campeão. Curta. Eu buguei aqui, é verdade, direto e final. Curta agora a combinação dos jogadores do Corinthians que estão por aqui. Deixa os comentários quem será o campeão pra vocês. Tamo junto, valeu. Fui! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.